Medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio O segundo atleta é nosso craque no basquete O melhor sexto jogador 2006 e 2007 Respeite, campeão da NBA pelo Golden State Uma carreira mais que vitoriosa Chega mais Leandrinho Barbosa Mas é o seguinte rapaziada Vou apresentar pra vocês Campeão do skate do X Games de 2016 Essa mina é mais de cabulosa Chega aí na brasileiragem Pamela Rosa O próximo atleta quase foi parado Pelo irlandês Mas no Brasil é assim Caiu e levanta outra vez E virou inspiração pro mundo inteiro Chega mais Vanderlei Cordeiro Medalhista Olímpico A habilidade da próxima atleta impressiona Jogadora profissional do Barcelona Muitas vivas e salves pra nossa craque Andressa Alves Segura um pouco o som DJ Segura um pouco o som DJ